Shadow War, isso é um Vou matar ele na faca Não dei dano, vê Deixa eu ver como é que ele fica Vai 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 Eu fazei com ele Morri Amarelo 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 Não me deixe sozinho Ele mutou nós faz Amarelo 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 Cara você passou na frente Eu presenciei Eu vou te matar se tu não esta na banca A gente vai te matar amarelo, amarelo isso na gangue no tambor Amarelo esse que ia sentar quantas copa, me diz quantas copas pigeon tu tens amarelo se tu me disser que ti têm mais de uma copa xen philosophical Imagina que é pb, Angeli, imagina que é pb agora, joga igual pb Angeli, pega a smoke Não, só marca a bomba, irmão OOOOOSSA Olha, eu tirei todo mundo NOSSA Essa bola não tá no gol, nossa Tava, tava no gol O que é nóis, o que é nóis, o que é nóis Faz PERFEITO